Gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero que você me tivesse baixado o som, porque tá uma loucura, né? Deixa eu falar pra vocês, era pra eu ter gravado esse vídeo já faz um tempinho, mas com a correria não consegui, minha pele tá nesse estado sim, gente, eu não sei mais o que eu faço, tá? Crítica a situação. Enfim, como eu comentei lá no Instagram, muitos de vocês que me seguem aqui não me seguem no Instagram, então provavelmente você não sabe o que tá acontecendo por aqui. Hoje, segunda-feira, começa o Liquida aqui na loja e, gente, tá sendo uma loucura. A loja não voltou a abrir 100%, mas os comerciantes resolveram por si próprio deixar atendimento na porta, tá? E o prefeito disse que não ia intervir, até porque ele sabe que a gente precisa viver, né? Então, o nosso atendimento tá na porta, a porta tá aberta, mas eu tô com o banquinho, então o cliente não, não está podendo entrar, não, não está podendo provar. Ia ser somente o delivery, mas como tá podendo fazer a retirada na porta, podendo, né? Então eu vou permitir a retirada na porta, porque até economiza, né, gente? Tempo, porque tempo tá precioso ultimamente. Porque eu decidi fazer essa promoção, vamos lá, essa liquidação, porque nem é promoção, gente, é liquidação mesmo que eu tô fazendo até 70% de desconto a loja inteira, até as peças de 25. Eu tô fazendo tudo online pelo Instagram, então o cliente não tá podendo entrar. Eu fiz um cartaz gigante pra colocar ali na vitrine, só que está no carro. Minha mãe vai vir ficar aqui uma hora pra mim, pra eu ir pintar meu cabelo. E, olha, gente, tá por olhos daqui, senhor. E aí eu vou colar ele ali. Eu ainda não pus, por isso eu não mostrei ainda pra vocês. Já tô trabalhando isso nas redes sociais, já faz um tempinho. Vão ser 10 dias de liquidação do dia 5 ao dia 15, tá? Pra eu pegar o pagamento um pouquinho do vale. Tô fazendo de dinheiro, no Pix, cartão de teto, cartão de crédito, porque eu preciso liquidar mesmo. Bruna, mas sua louca, você vai fechar a loja? Porque é o que todo mundo tá perguntando. Não, gente, não vou fechar a minha loja. O que que tá acontecendo? Eu tô precisando liquidar essas peças porque minhas peças são muito verão. Olha, gente, olha, tudo colorido. Real colorido. E a gente não sabe quando vai normalizar, então eu prefiro girar esse dinheiro e depois ter pra repor mercadoria, se a gente for voltar a inverno, atender, enfim. Porque querendo ou não, muda as cores, né, gente? Muda cores, muda modelos. E eu preciso tá sempre, né, ali, entendida da... Tá ali no meio do que tá, dos lançamentos. Então, não adianta nada ficar com a loja fechada que essas peças pararam aqui na loja. Então eu prefiro vender peças a preço de custo, né? Mas eu girar esse dinheiro do que o dinheiro ficar parado e quando voltar eu não conseguir vender essas peças porque a coleção já passou, né? Então eu sei que muita gente não liga pra coleção, mas muita gente liga. É bem antenado a coleção. Gente, tá barulho porque a porta tá aberta, tá? Então é por isso que eu tô fazendo essa liquidação. Tô, pensei, repensei. Vou falar pra vocês, pensei muito antes de fazer isso, mas não tinha muito o que fazer, não tinha como adiar. A nossa cidade não tem previsão pra quando vai voltar o atendimento na porta, então isso também é preocupante pra gente. O atendimento na porta, o cliente poder entrar, o cliente poder provar. Os casos na nossa cidade estão aumentando muito, então não tem muito o que eu fazer, gente. Eu tô seguindo aí o que o decreto manda, né? Então por isso eu resolvi fazer essa liquidação. Tá doendo, tá doendo, gente. Dói muito, né? A gente escolher as peças com tanto carinho e depois a gente tem que vender ela a preço de custo. Como short, gente, eu tô com muito short aqui. Eu não tô podendo, gente, esperar. Eu preciso vender, eu preciso tirar essas peças aqui da loja. Nem que seja pra esvaziar a loja pra depois eu conseguir colocar coisas novas, porque não tem muito o que eu fazer. Vou mostrar pra vocês como tá aqui, já separei muito pedido. Oi! Posso ajudar? Parei um pouquinho porque teve retirada, gente. Enfim, semana passada eu vim, eu troquei a vitrine aqui da loja. Vou dar uma geral... É na hora que eu tiver colocado o cartaz, eu mostro a vitrine pra vocês como tá. Eu tinha marcado o cabelo agora uma hora, porque tá podendo fazer a domicílio, né? Então meu cabelo tá cheio de branco, gente. Tá impossível. Então eu vou pintar meu cabelo uma hora. Minha mãe vai vir aqui, fica rapidinho pra mim. Aí provavelmente eu vou pintar o cabelo, volto, fico das duas e meia às quatro. E depois eu preciso ir fazer compra. Preciso ir no mercado, porque em casa tá zerado de coisas e eu preciso ir fazer compra. Então, gente, vou filmar meu dia pra vocês, tá? Vou dar uma geral aqui na loja pra vocês ver como tá. Tá muita bagunça, mas é o que a gente tá se virando. Então vamos lá, gente. Ó, esses daqui são pedidos que ainda precisam ser finalizados, que os clientes estão separando mais peças. Aqui também tem, ó, peças separadas, mas que os clientes estão selecionando mais peças. É... O que mais? Aqui também... É que tá separado tudo. Esse daqui é cliente que tá separando mais peças. Esse daqui já tá pedido fechado. O cliente só precisa me retirar. É... Nossa, gente, tem muita coisa ainda. O WhatsApp tá lotado, o Instagram tá lotado. Eu tô com o meu celular, celular da loja. Tá uma loucura. Então, assim, não vai ter nada de etiqueta aqui. A única coisa que vai ter vai ser o cartaz ali na frente. Mais nada. Mas, ó, vou dar um spoiler da vitrine, gente. Tá a coisa mais linda. Só preciso colocar o cartaz ali na frente. Mas é isso, gente. Ó, a baguncinha tá assim por aqui. E a gente vai seguindo. E eu tô postando por ordem, tá? Postei todas as opções que eu tenho de short, de sai. Postei tudo que eu tinha hoje. E aí comecei a postar os bores. Eu tô postando por etapa, gente, porque vão ser 15 dias de promoções. Então, assim... Perdão, 10. Pra não saturar os clientes, eu prefiro liberar por parte. Então, tô liberando uma parte, depois eu libero outra aqui por dia. Porque senão vai ficar muita coisa. E aí os clientes vão pirar. Gente, não apareci mais aqui. Agora são quase 5 horas. Porque foi muito corrido, gente. Muito corrido. Depois que a gente deu start e falou que estava liberado a retirada, o pessoal começou a me retirar na porta. Aí, gente, foi correria, correria, correria. Minha mãe teve que vir me ajudar. Eu fui rapidinho lá, ó. Pintei meu cabelo. Só pintei e hidratei, tá? Não fiz mais nada. Não cortei nem nada. Passei um tonal... Sempre vocês vêm me perguntam, né? Gente, eu troco de tonalizante direto. Meu cabelo está caindo muito. Eu acho que tem a ver com o que está acontecendo na minha pele. É algo hormonal. E está caindo demais, gente. Está fora do normal. Quando eu vou secar ele, tem mais cabelo no chão do que na minha cabeça. Enfim. Então, eu troquei de tonalizante. Eu usei essa vez da Mendy, tá? Paguei, eu acho que R$27,00 em cada um. Eu uso dois pro meu cabelo. Na realidade, tem que ser três, né? Mas eu comprei só dois. E é isso, gente. Aí eu passo, né? Vou lá na cabeleireira, passo e hidrato. E aí ela enrola. E... Gente, foi muito corrido. Eu vou mostrar a vitrine pra vocês. Ó, esses daqui são pedidos que ainda faltam ser finalizados. Porque a cliente quer as peças de R$15,00 e eu vou postar as peças de R$15,00 amanhã. Se você está precisando de mercadoria pra vender, gente, pode comprar também, tá? Estou enviando pra todo o Brasil. Entra lá no Instagram da loja que ainda dá tempo. É... O que mais que tem aqui? Hoje já... Gente, hoje eu fiz delivery. Pra quem sempre me pergunta, gente, a maioria das vezes quem faz o delivery sou eu, tá? Eu tenho uma moto e eu faço o meu delivery mesmo. Só que ficou algumas entregas pra noite. Aí eu vou pedir pros meninos que entregam lá na autoridade fazer essa entrega pra mim. Então é isso, gente. Vou mostrar a vitrine pra vocês. Vou pra casa porque amanhã, gente, ainda tem mais. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente encheu os stories hoje. Gente, tá demais. Aí eu acabei de fazer um videozinho no feed só pra mostrar pro pessoal, né? Pra alertar eles de ficar assistindo os stories e tudo. Gente, cadê? Meu Deus. Foi assim, o dia inteiro, gente. Focada antes daqui. Não consegui fazer mais nada além disso. Olha, tá lotado. Não sei se vocês estão vendo. Os pontinhos lá em cima. Olha ali, tudo cheio. E ele vai apagando. Então eu só posso postar 100 por dia. Eu queria postar mais, mas começou a apagar os primeiros. Aí eu tive que parar. Então amanhã eu continuo. Deixa eu lá mostrar a vitrine pra vocês agora. Eu tirei a máscara pra poder conversar com vocês. Deixa eu ir lá mostrar. Ai, a faixa que eu mandei fazer. A vitrine continua a mesma. Eu não troquei não, tá? E a loja já está dando uma esvaziada. Eu pedi pra minha mãe trazer tudo que tinha lá no fundo e colocar nas araras. Então elas encheram de novo por conta disso. Mas graças a Deus a promoção está sendo um sucesso. Ó, então eu coloquei essa daqui, ó. Mandei fazer na gráfica. Ela tem três partes, tá? É que tá muito claro. Não dá pra vocês ver muito bem. Mas tá líquida tudo. 50% a 80% de desconto. Dinheiro, Pix, cartão de crédito ou débito. E aqui, dia 5 ao dia 15. Delivery gratuito e as redes sociais. E o WhatsApp da loja, tá? Coloquei as placas de atendimento. O WhatsApp continuou. Tá muito claro, gente. Não dá pra vocês ver. Tem uma em cima e outra aqui. E a vitrine permanece a mesma. Então é isso, gente. Preciso ir ali buscar um exame. Que saiu, eu preciso levar no médico. Preciso ir pra casa, gente. Que em casa eu nem parei, quase. Preciso dar uma organizada lá. Colocar roupa pra bater. E amanhã vai a moça lá limpar a minha casa. Nem acredito. Ela vai fazer uma faxinona lá. Mas eu vou estar aqui na loja, gente. Porque graças a Deus tá sendo sucesso. Então aproveitar aqui. A gente tá podendo atender na porta. E eu vou continuar atendendo na porta, tá bom? Então é isso. Ah, não fui no mercado hoje, tá? Não dá, gente. Hoje foi muito corrido. O Léo também trabalhou. Ele chegou tarde. Ele perguntou se tinha comi amanhã. E pra mim é até melhor amanhã. Então a gente vai amanhã pro mercado. Gente, 10 pra 6. Cheguei em casa agora. Agora há pouco, né? Lavei a louça que tava aqui. Vou deixar ela escorrendo. Coloquei uma máquina de roupa pra bater. Porque, gente, só tinha um restinho. Na realidade, um copinho de sabão em pó. E eu vou fazer a compra só amanhã. Então botei as roupas escuras pra bater. Vou pro delivery. A hora que eu voltar, eu estendo. E ainda tem mais tudo isso daqui de vó pra pra lavar, gente. Aqui, ó, vou falar pra vocês, gente. O Leonardo, seja uma roupa que é uma beleza. Então vou deixar batendo aqui. Hello, gente. Outro dia. Deixa eu baixar esse som aqui, né? Não tô podendo com direitos autorais. Agora é uma hora. Tô esperando o meu almoço, que tá vindo de jegue, gente. Eu tô numa fome, porque eu acordei super cedo. E não chegou. Hoje eu venho cedo pra aula. Eu sempre venho, né? Cedo, porque a moça da faxina tá lá em casa. Graças a Deus. Nem acredito que ela tá lavando tudo aquilo lá. Hoje ela vai terminar bem tarde. Eu vou pro mercado hoje. Tô querendo gravar pra vocês. Acho que eu vou gravar. Porque muitos de vocês pedem pra eu gravar no mercado. Vou só comprar o que tá faltando, gente. Não vou fazer compra grande, não, tá? Só o que tá faltando mesmo. Deixa eu dar atualizações sobre a loja. Antes do meu almoço chegar. Ó, esses daqui são os pedidos que precisam ser retiradas, tá? Já veio, acho que veio umas quatro pessoas buscar a pedido de hoje. Os de ontem foram todos entregues, tá? Esse daqui é tudo de hoje. Esse daqui são dois envios que o cliente tá finalizando. E esse daqui eu preciso fechar, porque já tá pago. E eu preciso despachar hoje. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse processo, tá? Essas peças eu ainda não gravei. Hoje eu divulguei as blusas, né? Ontem eu divulguei short e sai essa parte de baixo. Hoje eu divulguei toda essa parte de cima. Então toda essa parte de cima foi divulgada. Então já começou a ter bastante espacinho aqui, graças a Deus. Provavelmente amanhã eu vou começar a liberar os vestidos. Aí que pega, porque tem muita coisa, gente, pra ser divulgada. Trouxe as make pra loja, porque tava em casa. Já vendi hoje uns cílios e uma máscara. Na realidade era retirada do pessoal que já tinha separado. Vou organizar toda essa maquiagem aqui. Vou colocar ela bonitinha aqui. Tô criando coragem, porque eu tô morta. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei da Tupperware, gente. Uma garrafa grande. Não sei nem quantos litros tem esse daqui. Acho que é dois litros. Ai, não sei. De água, pra eu colocar água. E comprei esse Tupperwarezinho aqui. Minhas comprinhas da Tupperware, que eu sei que vocês adoram. Esse daqui, gente, é uma troca. Esse body tá separado porque a cliente comprou um short e não serviu. Ela vai trocar pelo body. Então, gente, basicamente tá assim. Mas, gente, isso daqui chegou no nível de tudo jogado no chão, porque eu tinha que separar. E era cliente na porta pra retirada. E isso daqui tava um ó. Eu arrumei pra mostrar pra vocês, né? Devia mostrar a realidade. Mas tava muito caótico aqui, sem condições. Hoje a rua tá bem movimentada. O comércio não está aberto, tá? Só tá algumas lojas, mas tá que nem eu, com atendimento na porta. Não foi liberado ainda o atendimento pra o pessoal entrar. Então, as lojas grandes estão todas fechadas. Magazine, Casbahia, só as lojas pequenas mesmo. E atendimento na porta. Ainda ninguém veio barrar, né? Tô estranhando. Mas, enfim, tá todas as lojas assim. O prefeito tinha falado que ele não ia intervir nisso, não. Que ele não ia pedir pro pessoal andar fechar, não. Então, a gente tem que trabalhar, né, gente? Tô se virando aqui. Minha mãe vai vir na parte da tarde pra eu ir no mercado. Então, vou gravar montando aqui pra vocês. Depois eu vou gravar no mercado também. Vou tentar, gente. Eu tenho tanta vergonha, tanta resistência de gravar fora que vocês não fazem ideia. Eu tenho muita vergonha. Eu preciso quebrar isso. Mas eu vou gravar com o celular. Não vou levar a câmera porque ela dá muito na cara, né? Mas eu vou levar o celular. É isso. Agora eu preciso esperar. Vou chegar, gente, que eu tô com muita fome. Eu não vou conseguir embalar aquilo lá na fome que eu tô. Gente, separamos mais pedidos, né, querida? Acabou de chegar. Olha, gente, acabou de chegar. Essa funcionária eu vou falar pra vocês, viu? Essa daqui eu vou levar já já pro Correios. A hora que for no mercado, eu já vou passar no Correios e vou postar. E esses daqui são tudo retirada e delivery. Tem, eu acho que só um delivery. O resto é tudo retirado. Que está separado aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Comprei esse de 2kg, gente, porque não tinha o de 5kg e eu só uso o bonachão Então eu peguei dois de 2kg Esses bolinhos Ana Maria pro Léo comer de manhã antes de trabalhar eu também pego Pipoca de micro-ondas, papel toalha Esse tempero de frango, peguei de carne, gente, nem tinha visto, mas eu gosto de usar no frango Peguei um de frango, o Léo pegou esse chamichurri, miojo, todinho, eu falo todinho, mas é o Nescau, eu só gosto desse Macarrão, peguei um monte de tipo de macarrão aqui que a gente gosta muito Detergente, chocolate, aqui a gente tem uma gaveta de besteira Molho de tomate, eu só uso esse daqui pro macarrão Sticks, que eu... Sticks? Eu não sei, gente, comprei pro Léo porque eu não gosto muito não, tá? É, creme de leite porque aqui a gente usa muito pra comer com macarrão Salgadinhos, besteira, né gente? Besteira, besteira, depois se quer que eu mando que tá gordo É... Sabão em pó, que eu estava sem pra lavar roupa Amaciante, papel higiênico É... Energético pro Léo Comprei esse daqui, gente, porque é indicação Falaram que é muito bom pra pepeca Sabonete da Granada, então comprei pra testar Cotonete, lenço umedecido que eu uso pra limpar a pepeca também Escova de dente, que o Léo pegou pra ele Sabonete Cabite Prendedor porque o meu tava acabando Eu não comprei esse sapolio pra testar O Léo pegou esse negócio de fogo Mister Músculo, refil porque eu já tenho spray Saco de lixo Comprei um papel de... um pano de chão Só pra ter reserva E um rodinho Aqui tem cheiro verde, eu gosto de comprar fresco E eu mesmo cortar Aí acabou tendo lá e eu peguei Banana, mamão, tomate O Léo pegou um monte, gente, olha isso Não sei pra quê Cebola, bem que a gente usa muito, né? Mas... Limão Deixa eu ir pro gelado Gente, lembrando que esse daqui é comprar Tipo, o que tá faltando, tá? Não fiz compra geral, não Sobrecoxa Esse daqui é filezinho Esse daqui é coxinha É... o que mais? Franga passarinho E filezinho Eu compro essas coisas mais rápidas Porque franga aqui é super rápida pra fazer, né? E eu cuti, comprei dois desse Mas um eu já tomei Cereja Cereja Que eu sou viciada Gente, tô viciada em cereja O Léo pegou essa geleia aqui Pimenta vermelha Pra ele Porque eu não curto essas coisas, não Linguiça Perdigona brasa Frango já temperado Carne moída Eu compro assim, ó Esse daqui deve ter um quilo e setecentos E eu divido em saquinhos Vou aproveitar que eu vou fazer o macarrão hoje É... Calabresa O Léo pegou o negócio de toa em cima E esse daqui É brócolis congelado Pra gente fazer macarrão Então, gente, foi isso Eu acho que deu setecentos reais Aqui na minha cidade é caro Tá, mercado, gente? Muito caro Ficou setecentos reais Esse daqui não é compra... Bem que, tipo, isso daqui vai durar o mês inteiro Até mais Mas... É isso E agora eu vou guardar tudo no armário Música 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 Gente, já guardei tudo Ó, a carne eu separo assim, ó Por saquinha Eu comprei... Esse daqui eu comprei muito grande, né? Tinha que ser mais pequenininho Mas eu comprei assim Ó E tô fazendo uma jantinha também Jantinha? Não, né? Completamente Mas tô fazendo macarrão Só pra mim e pro Léo, né? Fazendo um pouquinho Fazendo um molho vermelho Mas depois eu ponho em creme de leite Que eu sou viciada Do molho rosê E é isso E é isso Já são 11 horas E eu ainda tenho que editar um vídeo hoje A gente Tomar banho Editar um vídeo Não é de casa, né, gente? Enfim Mas eu tô amando Então é isso, gente Vou encerrar esse vlog por aqui Minha jantinha está aqui no fogo Eu vou terminar de fazer janta Vou tomar um banho Jantar E ainda editar um vídeo E depois eu vou dormir Provavelmente uma hora da manhã, gente E amanhã eu tenho que acordar cedo Porque o rapaz vai vir montar Ai, nem mostrei pra vocês, né? Mas minha mãe me deu uma cômoda E ele vai vir montar amanhã Era pra ele ter vindo segunda-feira Mas a correria foi tão grande, gente Que não deu Aí ele ficou de vir amanhã Aí ele vai montar Essa cômoda é pro quarto de visita, tá? E aí eu vou ter que acordar muito cedo Vou montar E depois ir pra loja Mas amanhã é outro dia Eu gravo outro vlog pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog bagunçado Big beijo e até a próxima tia